Tudo o que eu não pude ter na vida, meus filhos deviam ter. Saúde, uma vida boa... O que mais alguém precisa? Ela finge que é inocente. Pra que ficar falando de castas e tudo isso? Era só cortar essa parte. Eu te falei. Ela é uma ruja. Eu não vou voltá-la. Você tá maluco, moleque? Levanta a cabeça e fala pra eles que você faz o que quiser da vida. A gente limpa o banheiro dessa gente, a gente cuida dos filhos deles. A gente é que é nativo desse país. Eu cansei disso. Eu vou mostrar pra essa mina com irmão de quem ela mexeu.